Hora do recado do telesectador. What's up 99111443. Ô gente, é feriado ainda pra nós ficar brincando desse jeito no balão geral? Acho que o pessoal da diretoria já tá voltando aí, hein? Hã? Quantas horas vocês já eram? Deu uma hora? Deu não. Não dá pra brincar até uma hora ainda. 99111443, enche o telão ali. Boa tarde, Nico. Eu não entendi nada do que você falou, mas você é mais do que este milésima que você disse aí. Milésima, quadrigentésima, sexagésima, oitava edição do Balanço. Todo dia eu vou falar qual que é a edição. Amanhã vai ser a nona. Parabéns pra vocês, o jornal mais bem apresentado de GV. Obrigado, Neuza. Obrigado pelo carinho. Se você é de casa, me desculpa aí. Hoje nós somos mais eufóricos, né? É, os meninos estão brincando comigo aqui. Próxima! Boa tarde, Nico. Churrasco de salsicha? Não, cada um na sua, né, Lamoninha? Vamos ver o que ele tá pegando aqui. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha avó aqui do Teoflotone. Ela te ama demais. Estamos fazendo um churrasco de salsicha pros cachorros. Você é o melhor repórter. Nota mil. Olha, Laide. Os cachorros da casa... Os cachorros lá com churrasco? É, os cachorros lá de casa tem que mudar pra sua casa, viu, Laide? Porque de vez em quando eu esqueço de comprar ração... É, eles olham pra mim com a cara fechada. Quando eu vou ver lá, tá acabando a ração. É, aí. Olha lá, vou fazer churrasco lá pro Tobi e pra Brisa. Churrasco, salsicha? Eu não tinha visto isso, não, rapaz. Próxima! Boa tarde, Nico. Deus abençoe você e sua equipe. Ontem foi aniversário do meu esposo, Tiago. Olha o Tiago na foto aí, ó. Fala pra ele que eu amo muito e agradeço a Deus todos os dias pelo esposo e pai exemplar que ele é. Que Deus possa lhe conceder muitos anos de vida. Sou Adriana, do residencial Valadares. Tá ele aí. Ele tava sendo batizado, né, Lamonier? Tava com a roupa de batizado ali, ó. Um beijo no coração dele, do Tiago. Faltou falar o nome da neném que tá na foto aí, viu, Adriana? Um beijo pra vocês. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Ronaldo de Patinga e estamos aqui ligados no BG prestigiando esse trabalho lindo de vocês. Aí sim, Ronaldo. Tamo junto. É o trabalho em equipe. Próxima! Boa tarde, Nico. Moramos em Caratinga, Bairro Esplanada. Manda parabéns pra minha filha, Lavínia. Eu gosto desse nome, Lavínia. Ontem ela completou 10 aninhos. Te amamos. Sua irmã Kelly, papai Marco e eu, mamãe, Odete. Um beijo. Odete tá me seguindo lá no Instagram, tá não, Odete? Tem que colocar meu Instagram aí, hein, Panterinha? Tá baixando o número de seguidor lá, hein? É culpa sua, hein? Aí o presidente vai chamar a sua atenção lá. O presidente falou, não, você tem que estar no topo dos apresentadores do Brasil. Diz que negócio de curtida da página conta também, Lamonier. É! Aí, quem sabe nós vamos bater 8 mil hoje aí de curtida na minha página. É! Quanto que eu ganho dinheiro? A partir de um milhão? Ó, vai demorar. Próxima! Me segue lá, Odete. Boa tarde, Nico. Deus abençoe sempre sua vida. Olha aí, meu pavão. Caique nas alturas. O pavão misterioso. Pavão gosta de aparecer, né, Lamonier? Ele faz... Sabe as penas assim, olha lá. A pessoa chama, se é igual pavão, gosta de aparecer. É! Abraço da baixada do Coronel Roberto, hein? Paba! Esse bicho é bonito, hein? As plumas, as penas dele são maravilhosas. Lindas, lindas. Próxima! É a Rita que mandou, né? Oi, Nico. Meu nome é Regiane. Oi, Regiane. Sou de novo cruzeiro. Manda um abraço pro meu marido, Johnny Moraes, e minhas filhas, Riane, Ketaline, Giane, Cristina e Hillary Kelly. Ó, todo mundo lá tem nome difícil, ó. Ó. Ela é só Regiane. Só Regiane o nome dela. O nome do marido dela é Johnny Moraes. As filhas, Riane, Ketaline, Chiane e Cristina, Hillary Kelly. Não perdemos um dia do seu programa. Você só nota mil. E eu sou o Nico Mendes Feliz de Moura. Neto. Era pra ter neto o meu nome. Tem que colocar nela, Lamonier. O nome do meu avô, uai. Boa tarde, Nico. Curtindo a folga e assistindo o BG. Você só nota mil e um. Ah! Andrelano, um beijo pra você. Boa tarde, Nico. Sou a net. Nico, tem gente viciada no seu programa aqui. Ó, ó. Mande um abraço pra minha mãe, Maria Helena, e toda a galera em Pendo Cassiano. Pendo Cassiano. Lá tem o cartório do ID lá, né? Eu já contei isso aqui. Meu pai era muito amigo do pai do ID. Me levou pra fazer o registro lá em Pendo Cassiano. É, pra prestigiar o amigo. Tá lá no meu registro. É, naturalidade, governador Vila D'Arras. Local do registro, Pendo Cassiano. Ah, tá achando o quê? Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha filha, Beatriz. Também tenho uma filha que chama Beatriz. É a caçula. É a Bia. Mas ela gosta que chama de Bia. Aqui, ó. É Bia. Não é Bia. Sou Beatriz. É Bia. Todo mundo chama Beatriz de Bia. Tá errado. É Bia. Bia. Sou Anderson de Patinga. O BG é só os melhores. Valeu, Nico! Igual o Juninho diz. O contador diz. Nico! Próxima! Boa tarde, Nico. Me chamo Cassiane. Filha do Rogerinho. Rogerinho de Mantena? Será que é ela? Não, né? Não. O Rogerinho não tem filha, não. Não tem filha, não. Me chamo Cassiane. Não, Rogerinho não tem filho. Boa tarde, Nico. Me chamo Cassiane. Filha do Rogerinho. Minha avó fica ligadinha no Balanço Geral todos os dias. Manda um abraço pra ela. Dona Petrina. Dona Petrina! Um beijo pra senhora, vovó. É a vovó da Cassiane Silva. Será que essa menina canta igual a Cassiane? Hein?